Foi realizado na tarde desta quinta-feira, dia 2, a final do concurso Ler Bem em Voz Alta. Na oportunidade, vários alunos participaram, onde cada aluno fez a sua leitura de forma expressiva e de voz alta para os demais alunos. O projeto foi uma idealização da professora Josinilda Lira, da Escola Profissional Monte Carmelo, com o apoio da nona gerência regional de educação, que na oportunidade conversou com a nossa reportagem, onde fez avaliação. Sertão da Paraíba, direto aqui da Escola Profissional Monte Carmelo. Hoje estamos aqui participando do primeiro concurso de leitura, segundo ano da Escola Profissional Monte Carmelo. E o projeto é Ler Bem em Voz Alta, que tem aqui a autoria da professora Josinilda. Ela que está aqui, ela que vai fazer um resumo, falar como surgiu a ideia desse maravilhoso e brilhante projeto que a nossa equipe do Sertão da Paraíba já parabeniza a ela. Josinilda, Sertão da Paraíba. Pois não, esse projeto é porque eu fico pensando uma maneira de atingir o objetivo de forma clara, objetiva e ao mesmo tempo lúdico. Então, diante das minhas pesquisas, eu vi esta maneira como uma motivação. Como o próprio nome já diz, motivação não é só aquela parte de brincadeira. Dizer assim, não, eu vou levar uma animação para as crianças. Não, eu pensei na metodologia, na justificativa, no projeto como um todo. Então, diante da nossa dificuldade aqui, que não é só nossa, eu vi a questão de ampliar a leitura e a escrita, onde a motivação através da premiação, que é uma parte simbólica, mas que na verdade para a educação como um todo, ela faz uso. O projeto que só dá início agora, que na verdade eu pretendo ampliar, e nós trabalhamos com o projeto aqui no Carmelo, não é um projeto temporário. Eu quero dizer assim, que não é um projeto que será só esse tempo e acabará. Eu quero que ele siga até o final do ano com esse propósito, de terminar o ano, os alunos conseguindo ler e escrever corretamente, para que eles estejam preparados para a vida. Não é para preparar só uma leitura, como um todo, mas sim uma leitura de interpretação. Quando ele lê um texto, ele sabe o que leu. Ele sabe o significado daquele texto. Não só ler por ler, mas tem um significado daquela interpretação, daquele texto, que a criança, que o aluno está lendo. E a gente está vendo aqui, que são premiações motivadoras. Estamos vendo aqui, em primeiro lugar, uma manhã recreativa no Campestre. Ou seja, o primeiro aluno vai levar a família inteira para curtir a piscina. Quer dizer, já é uma motivação. E mais uma medalha. Também tem em segundo lugar um livro, uma medalha e certificado. Em terceiro lugar, uma medalha e certificado. Em primeiro lugar, uma manhã recreativa no Campestre. No caso aqui, uma medalha e um certificado. E isso é uma grande motivação. Com certeza. E como eu já citei, eu vejo essa questão da premiação, eu não faço questão de custear, entendeu? Eu vejo a questão de motivá-los através disso. Quando levá-los à brincadeira, vendo que ele mereceu aquela brincadeira. É uma recompensa positiva para o aluno. E quando eu falo que nós trabalhamos aqui no Carmelo com projetos, não é saindo da rotina, da sala de aula, da rotina e do fluxo, não. Porque a gente tem todo um fluxo para cumprir. É apenas um complemento que se associa e, ao mesmo tempo, tem fundamento. É fundamentado e é orientado, executado de acordo com as diretrizes, tudo legalizado, entendeu? Então, não é aquele projeto que você trabalha só uma semana e acabou, né? Eu estou ligado na leitura, também é um projeto da rede, que esse aqui fui eu, né? Que programei, organizei, criei. Mas estou ligado na leitura, que também é um projeto que faz parte da rede estadual, liga pela paz, sabe? Tem outros projetos, a educação saudável, que a gente tem aqui, o canteiro sustentável. Então, são vários projetos que a gente associa e interliga durante todo o percurso de aula. Diante de algumas leituras e até mesmo acompanhamento com as crianças, eu percebi que era o momento para a gente estar fazendo uma avaliação com as próprias crianças, dando assim uma oportunidade a cada um deles. E mostrando a cada um que eles têm o potencial e vão longe. E assim, transmitir uma motivação para cada um deles. Agradeço a todos por permitirem estar realizando esse concurso com as crianças, e com amor e carinho, é a forma maior que tenho para plantar hoje. Estamos plantando essa semente e amanhã, com certeza, eles vão colher na faculdade e na sua futura formatura. Também não poderia deixar de agradecer a direção e toda a equipe da Escola Profissional Monte Carmelo. Em especial, a diretora irmã Neilda. Também agradecer o apoio da diretora da nona gerência regional de educação, Andréia Braga, que deram todo o suporte, para que assim a gente possa formar essas crianças. Estou muito feliz e tenho certeza, não será somente a primeira vez. Iremos realizar mais eventos, como esses, para motivar nossas crianças. Finalizou a professora. Sabemos que ler e escrever são ações que amadurecem o pensar humano, de forma a estimular e juntamente possibilitar novas formas de expressão e comunicação. Nesse intuito, o hábito de ler e escrever deve ser incutido desde a infância, utilizando das mais diversas fontes e mecanismo de leitura. Utilizando das mais diversas fontes e mecanismo de leitura de escrita e de todo tipo de expressão humana. Dessa forma, o concurso de leitura entre os alunos do ensino fundamental acontece de forma lúdica e orientada. Estamos aqui agora com a aluna, qual o seu nome? Adriele. Adriele, que também participou hoje do evento Ler em Voz Alta. Você gostou? Gostei muito. Você gosta de estudar e ler? Gosto. Em vez de quando minha mãe manda, em vez de eu brincar, eu fico lendo. Muito bem. Você gosta da escola Monte Carmelo? Gosto. Mas lá onde eu estudava, não era como essa escola não. Lá era tão ruim, porque aqui é muito mais bom do que aquela escola. É. E qual é a leitura que você mais gosta de ler? É... é... na roça de mandioca. Então fala pra quem tá em casa que vamos ler, crianças. É... deixa eu pegar, meu Deus. Os porcos e a roça de mandioca. De um galho da árvore, o garoto gritou, lavou e saltou. Foi ele e também o outro que vinha atrás e perdeu o equilíbrio. No rio, brincando e expirando água para todos os lados. Para todos os lados. Tá maiura. O dia já amanhecerá. E o sol aparecia lentamente na linha do horizonte. Direto aqui da escola Monte Carmelo, desse projeto maravilhoso, estamos aqui com ela, com a ganhadora Kathleen. Ela que vai falar a emoção de ter tirado em primeiro lugar. Olá, Kathleen. Oi. Eu aprendi a ler no pré-2. E eu quero agradecer a todas as minhas professoras que me ensinou. E foi Cosma, Jaluza e Pia Nilda. Estamos aqui agora com a professora Socorro Mendes. Ela que vai dar uma avaliação, sua opinião, avaliação desse projeto show, que é o projeto Ler Bem em Voz Alta, aqui da Escola Profissional Monte Carmelo. Professora Sertão da Paraíba. Olá, boa tarde a vocês. Eu agradeço pela presença de vocês aqui na Escola Monte Carmelo. Nosso projeto de leitura é um projeto bem avançado, porque se refere às necessidades dos nossos educandos. E vai salientar que quando a gente fala em leitura, não é só aquela leitura do próprio texto do livro. É a leitura de imagens, é a leitura do mundo que a criança vive, quer na escola, quer fora da escola. Isso nós trabalhamos, educamos para a vida. Então, esse pequeno concurso que houve agora foi uma demonstração de uma educação levada a sério, de uma professora que trabalha com entusiasmo, com dedicação, fazendo com que os educandos têm o interesse pela leitura, como eu falei, de mundo, para chegar ao texto, e esse texto inserido na realidade deles, que convivem aqui conosco no dia a dia. Muito bem, obrigada professora Sertona Paraíba. Também, marcando presença, uma das nossas juradas, a senhora Edna, coordenadora pedagógica. Palmas! Essas são as nossas juradas, né? E também a Joselilda, professora de vocês. É, né? Que fez todo esse projeto, né? Ler bem em voz alta, criadora desse projeto maravilhoso, maravilhoso, que a gente já parabeniza.